E aí, minha família, eu sou o M.C. Ribeira. A gente vai falar com vocês, pra vocês acompanharem, entendeu? Os bastidores do meu videoclipe, justamente pro Swatch, daquele jeitão que eu tô achando que eu sou doido. Se inscreva no canal da tropa, daquele jeitão, fica com lá todas as notificações, tudo sobre o funk de ganhar a dar da tropa 7LG. E aí, vamos junto, família. Tchau, tchau. Salve, rapaziada. Aqui na voz, eu mesmo de Swatch, achando pra deixar um salvão pra rapaziada aí, ó, que segue o canal da tropa, entendeu? Tá vindo um trampo novo aí com o meu mano, M.C. Viteira, tu tá achando que eu sou bobo. Então segue, acompanha aí, que o bagulho vai ficar doido. De Swatch, mano. É isso aí, família. Dessa vez, M.C. Viteira, certo? Mais um clipe aí do time de tropa do 7. Vai acompanhando o make-off aí. Tu tá achando que eu sou bobo? Pega o hit aí, ó, do homem. Pou! Subiu o Pelizão, deu pra trás uma rirada. Tá rirada lá, hein, senhor? Você vai olhar pra trás, tipo, olhando pra lá. Tipo, uma manuta, safada. É, pensando. Um, dois, três, foi. Olhou pra trás. Faz um carinho no rosto dele, Bela. Olha pra frente, Viteira. Curvida do carro, como ela é na rua, passa. Beleza, agora vamos fazer o telefone. Olhando pros lados. E vem, desce aí. Daí, gostou? Foda. E vem, desce aí. Certo, família. Mais um make-off aí, ó. Tamo gravando o clipe do Brabo, MCG inteiro. A produção de Zé Suat. Tá acompanhando com o bagulho, tá louco. Tá de verdade, valeu? A tropa é a louca. Pega. Papo, Suat. É, porra. O que foi? Olhou pra ela, é isso? Curtou, galera? É isso.